Comida nutritiva e com preço acessível. Esta é a proposta dos restaurantes populares, espalhados por todo o país. O governo federal é o responsável por construir, equipar e reformar os restaurantes. Já as prefeituras e governos estaduais cuidam da gestão, composição da equipe e abastecimento. Os restaurantes populares fazem parte da política de segurança alimentar e nutricional do Ministério da Cidadania. Até o ano passado, o Ministério já havia apoiado a construção e modernização de 135 espaços desse tipo em mais de 100 cidades. No Distrito Federal, são 13 restaurantes como esse. Tem muitas coisas para a gente comer, né? Sobremesa. Eu gosto muito daqui. Oferecer uma refeição equilibrada, nutritiva e de qualidade e a preços acessíveis. Essa é a missão dos restaurantes populares. Qualquer cidadão pode comer aqui, mas a prioridade do programa é a população de baixa renda que se encontra em vulnerabilidade social e em situação de segurança alimentar e nutricional. O cardápio dá preferência aos alimentos saudáveis e valoriza hábitos alimentares regionais. É muito variado o nosso cardápio. Tem bastante salada, verduras. Por quê? Porque tem pessoas que só se alimentam aqui. Só neste restaurante da cidade de Ceilândia, a 25 quilômetros do centro de Brasília, são servidos diariamente cerca de 3.800 pratos. Em um dia, como hoje, em que o cardápio é feijoada, o número de refeições chega a 4.200. Almoço que a aposentada Maria da Penha e o marido não perdem por nada. Um prato desse aqui, você nem janta, porque você comeu bem. Ver tanta gente se alimentar é a realização do chefe, que coloca a mão na massa desde muito cedo. Com muita dedicação, com muito amor, a gente consegue fazer. Meu marido que está aqui, ele fala que a comida daqui é melhor que a minha. Aqui no Distrito Federal, as refeições servidas nos restaurantes populares, como essa que a gente viu na reportagem, custam um real.